Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Woody e hoje estou trazendo outro gameplay pra vocês e dessa vez é um Battle Royale um pouco diferenciado, chama Royal Crow Bom gente, esse jogo tem tanto pra celular e pra PC, você consegue baixar ele pela Steam gratuito, ok? E se você quiser baixar pelo celular, é na Store do celular, eu acho que ele tem só pra Android, ok? Não sei se tem pra iPhone e iOS, né? Mas é só procurando aí Royal Crow que você vai achar, ok? Bom, é a primeira vez que eu vou jogar, tá? Eu ia fazer o tutorial, mas acabei pulando, porque eu quero ver como vai ser Bom, ele é um Battle Royale, mas só que focado no estilo MOBA Então, vamos ver como vai ser. Primeiro vamos ver os campeões, né? Que tem aqui, que eu vi que tem alguns campeões aqui Ah, e tem mesmo, ó, Morgan, Guerreiro É, o Leon também é guerreiro, foi o que tava com a gente ali Bela, Sniper Legal, gostei Olha, tem outros personagens Sniper também Olha que bonitinha, coisa fofa É, quem é? Ah, Audrey, suporte Ó, legal, jogar em squad Nina, suporte também E guerreiro Porc Olha a barba dele, que top Vamos ver Ah, tem outra aqui embaixo Ó, tem um assassino, hein? Da hora, ó o visual Nossa, parece o personagem do Mag lá Nossa, agora pra me lembrar o nome Ah, essa é a nova personagem Ela é assassina Legal Ah, e tem visual pros personagens Ó, Mago Tanque Olha, não sabia que tinha tanque Tipo, só Pensei que só tinha guerreiro Olha que legal essa Legal Achei legal Bom, Sniper Guerreiro também Nossa, o que mais tem é guerreiro Bom, beleza Eu vou pegar Eu vou pegar a Morgan Guerreira Eu gostei desse machadão E o estilo da personagem Prima Bom, eu não vou ler Eu vou direto pra gameplay Vamos ver a gameplay Vamos ver se vai achar É... Vamos ver se vai achar aí o pessoal, né? Pra jogar Porque falaram que não tá achando muito aí Pra jogar Mas falaram que o jogo é muito legal É incrível Então Vou aí pela opinião do pessoal aí Que jogou ele, né? Deixa eu ver os modos que tem aqui Tem o solo Treino Esquadrões E... Sobrevivência Ok Então são esses os modos que tem pra esse jogo, ok? Nível 3 desbloqueia o esquadrão Então você é obrigado a jogar Sozinho No início Eu quero Campeão da rotação Ah, tem rotação de personagem nesse jogo Ela é a rotação Vamos então testar Ué, eu quero ficar com ela Como que eu seleciono? Ah, tá Selecionar campeão Aí, campeão foi alterado Beleza Vamos lá Pra gameplay agora Bom gente, aí Entramos na partida Demorou um pouquinho Demorou uns 2 minutos e 40 Pra achar uma partida Como eu falei É um jogo que Muitos falam que ele merece Tipo Merece ser conhecido Porém Não tem tantas pessoas jogando assim E vamos ver se realmente esse jogo vale tanto a pena assim É um jogo diferente Ele é um Battle Royale Mas só que focado em MOBA Você tem o estilo RPG Mas você cai no mapa E tem que ficar em primeiro lugar Isso é muito legal Vamos lá Vamos lá então Ah lá Como vocês podem ver Está ali o mundo Hum, legal Cara, muito bonito Tipo, sério Muito bonito mesmo Vamos ver pra pular, né Como vai funcionar Tudo Primeiro vamos ver Eu acho que eu vou cair naqueles vilarejos ali da frente Bom, o espaço A gente faz a queda livre Aqui pra mover WSD Como vocês podem ver Ali ainda está fazendo o tutorial pra mim Porque eu não Realmente eu não joguei E estamos caindo aí agora No local aqui no mapa Vamos ver como que a gente vai se virar aqui Bom Beleza, ó Agora Virou RPG total A gente tem F Abre o baú Vamos pegar aqui geral Abrir esse baú também Bom, é um jogo que acaba sendo divertido Ainda mais pra quem gosta do estilo de jogo Ó, um já Já faleceu Vamos lá Eu só queria, tipo assim Que desse pra segurar Tipo, no LOL Ou você segurar o clique Do mouse E o personagem E seguindo o clique Mas isso daqui não é assim Você tem que ir clicando Pra ele ir te seguindo, né Não sei se dá pra mudar Nas configurações Não procurei nada Na configuração Sobre Então Só esperando pra ver mesmo Depois eu vou Mexer nas configurações E Futuramente Se vocês gostaram Dessa gameplay Eu posso trazer outra Jogando até em squad Porque Com certeza a galera Que joga comigo Vai curtir muito esse jogo Vamos lá Ó, tem a área também Fecha Como vocês podem ver Bom, eu sei que eu vou estar totalmente perdido Né? Principalmente na parte de atacar E tudo mais Vamos lá Outro baúzinho aqui Opa Não peguei nenhum dos itens Como assim? As cartas O baú aqui Bom Eu tô vendo que a área Tá fechando Ó Tô esquecendo todos os itens Como assim? Ó, potion, hein? Consegui uma potion Bom, eu tô vendo que eu tenho que Vim pra cá Vamos correndo Vamos correndo então Dá pra virar o... O que que é isso? Pode coletar cogumelos Pra cozinhar E criar alguma coisa Tá Aqui tem um caminho Pra seguir O botão magnético Vai ser ativado É, eu esqueci qual botão Que dava pra mim apertar aqui Pra... Pegar as skills aqui Né? Que aí a gente já Usa Opa, a área tá fechando Ó lá, tô nível 4 O que que é isso? Só sei que eu peguei Ah tá Ah, se eu me esconder Aqui dá pra esconder não Aqui não dá pra esconder Bom, deixa eu apertar o F aqui Cozinhar Outro ali faleceu Opa, o que que é isso? Ah, dá pra coletar aqui Vamos coletar, vamos coletar Ó, dá pra opar aqui já Vamos coletar aqui os Ingredientes Bom, a gente tá dentro da Da safe, hein Tipo, achei legal Que é tipo É um É um Mundo aberto Eita Vamos ver Vamos ver Pra atacar Ah tá Vamos ver nossos Vamos testar aqui nossas habilidades Tá Beleza Peguei carne Cara, esse jogo realmente tem Opa Eu vi alguém correndo aqui Vamos lá, vamos lá Nossa Me matou Eu perdi Pra assassino Uma Tendo causado Abates Zero Vamos Assistir Bom gente Esse vídeo só foi pra mostrar Esse joguinho E pra falar pro Tio T Morri pro Tio T Bom Pra mostrar pra vocês Que tem um joguinho muito legal aí Pra Pra PC Pra celular também Se você quiser jogar no seu Android E bom Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like aí Tá É Ativa o sininho aí Pra mais vídeos Tá Porque o YouTube não tá Avisando ninguém Tipo, mesmo ativando o sininho Ainda é bem difícil Do vídeo chegar até o pessoal Mas é isso aí Se vocês quiserem mais vídeo aqui Eu vou treinar bastante E venho com outro vídeo Tento ganhar em primeiro Que eu acho que vai ser bem difícil Beleza, galera? E venho com também Um gameplay de squad aí Pra vocês verem como funciona aí Essa função de jogar em grupo Que deve ser bem legal também Bom gente Um grande abraço Falou E até mais Beleza?